E aí DJ Caio Mix, putaria no meio do Mandela, o Mandela tá em putaria Então manda pra ela DJ Caio Mix que a putaria tá aqui Então manda pra ela DJ Caio Mix que a putaria tá aqui Ela gosta muito de sentar, por cima de mim Ela gosta muito de sentar, por cima de mim Em cima do Caio Mix, em cima do Caio Mix Hoje eu te taco pica assistindo Netflix Hoje eu te taco a pica assistindo Netflix Hoje eu te taco a pica assistindo Netflix Hoje eu to no mó ódio, hoje eu to injuriado Tu só vai parar de mamar, quando acabar o meu baseado Tu só vai parar de mamar, quando acabar o meu baseado Tá ligado né novinha, caralho Esse é o DJ Caio Mix, vamos mais procurado Tá com cinco estrelas, nossa Então manda pra ela DJ Caio Mix, que a putaria tá aqui Então manda pra ela DJ Caio Mix, que a putaria tá aqui Ela gosta muito de sentar, por cima de mim Ela gosta muito de sentar, por cima de mim Ela gosta muito de sentar, por cima de mim Em cima do Caio Mix, em cima do Caio Mix Hoje eu te taco pica, assistindo Netflix Hoje eu to no mó ódio, hoje eu to injuriado Tu só vai parar de mamar, quando acabar o meu baseado Tá ligado né novinha, caralho Esse é o DJ Caio Mix, vamos mais procurado Tá ligado né novinha, caralho Se Eigenam mais procurado Então Guerra 4 horas eu toono, digado Não temф 가운데 tango de mim Sein Se Se